Estamos de volta ao Balanço Geral, segundo bloco. A gente vai agora receber aqui no estúdio, olha só, falar de uma boa notícia para a saúde de Governador Valadares. A cidade vai ganhar 10 novas unidades básicas de saúde. Após a aprovação em um programa do governo do estado, o município vai receber um recurso de 21 milhões de reais especificamente para a construção das unidades. Para falar sobre esse assunto, sobre essa conquista, eu recebo aqui no estúdio do Balanço Geral o prefeito da maior cidade do Vale do Rio Doce, André Merlo. Seja bem-vindo, meu querido. Boa tarde para o senhor, boa tarde para toda a sua equipe que está aqui no estúdio do Balanço Geral. A primeira pergunta, prefeito, eu queria que o senhor falasse sobre como que foi a realização dessa articulação com todos os parlamentares para que a cidade recebesse esse recurso. Bom, primeiro ressaltar que a atenção básica é realmente um dever dos municípios e a gente sempre vinha pleiteando junto ao governo do estado, também ao Ministério da Saúde, para investirmos mais na atenção básica, nas UBSs. E então, depois de muita conversa e, claro, a atuação, ressaltar também a atuação do deputado Enes, no governo do estado, que está indo muito bem lá com a interlocução, não só para Valadares, mas para toda a região que ele foi votado. Então, nós conseguimos, em cima de um programa de governo, e aí quero ressaltar o trabalho do governador Romeu Zema e ao Fábio Baquerente, que é o secretário de Saúde do estado, aonde eles, dentro do programa, contemplaram o governador Valadares, claro, o parlamentar em cima lá e a gente também trabalhando, Valadares contemplaram com 10 unidades aí, um investimento de 21 milhões de reais. Então, isso será muito bom para completar as nossas unidades, algumas regiões têm um vazio, algumas situações que precisavam ser contempladas em governador Valadares. Vamos agora ampliar para 60 UBSs em governador Valadares. Alguns bairros que ainda não têm essas UBSs, como, por exemplo, o Vitória, outras localidades mais distantes, o Belvedere, os bairros serão contemplados? Autosplanada, né? Sim, serão contemplados. Foi uma escolha, não foi política, é uma escolha técnica da equipe técnica nossa, junto com a SES, né, que é a superintendência, e então vai ser muito bom para essa atenção básica na nossa cidade, chegando à população, que é o que interessa, né, o posto de saúde em primeiro lugar, para ter aquele primeiro atendimento. Prefeito, a partir de que momento do recebimento dessa verba, como que vai acontecer esse investimento dos recursos para que haja essa melhoria nas unidades de saúde? Bom, isso tem agora um plano de trabalho, onde nós vamos estar assinando o convênio com o governo do Estado, a gente espera que daqui até novembro as plantas, né, tudo, a parte de engenharia esteja pronta para a gente iniciar as obras, mas depende agora do Estado liberar o convênio, mas já está anunciado as dez e garantidas dez unidades para governador Valadares. Então a gente deve iniciar no final do ano para entregá-las no ano que vem. O que a população pode esperar? Melhor atendimento, esse é o grande desejo nosso, né, ampliar essa atenção básica e é um pedido ao secretário, nosso novo secretário Leandro, para a gente ter uma atenção especial na atenção básica, a gente sabe que a falha na atenção básica faz com que o paciente vá para o hospital, vá para o lugar errado e é isso que a gente precisa. Então melhorando a atenção básica, a gente está melhorando a saúde como um todo. Ainda sobre esse assunto da saúde, como é que o senhor avalia no geral a questão da saúde em governador Valadares, depois daquela mudança, a descentralização do atendimento no hospital municipal para as unidades básicas de saúde, para a unidade de pronto atendimento na Vila Isa? Bom, existe uma grande falta de conhecimento da população, a gente tem tentado passar isso aí com divulgações aí. O hospital não é lugar para aquele primeiro atendimento, e sim na UBS ou na UPA. Nós temos uma UPA que é a maior, maior porte de UPA está em governador Valadares. Muita gente pergunta, Saulo, ah, por que não tem outra UPA no centro? Porque a UPA, quando foi contemplada para Valadares, foi entregue a maior UPA, né, que é aquela que fica perto do samaritano. Então, não cabe em governador Valadares duas UPAs, então somente aquela. Então, hoje está sendo redesenhado esse fluxo, né, para não ter aquele enchimento do hospital municipal, que é um regional, aonde várias pessoas, inclusive o protocolo de Manchester mostra isso, né, várias pessoas a cores azul, verde, branca, que a gente implementou lá, vai para o hospital e pode ser atendido na UPA ou até mesmo no posto de saúde. Então, esse fluxo está indo bem, a gente espera que a população entenda, né, e por isso, aí vem ao encontro de tudo que a gente pensa, o que tudo que a gente quer, essa questão da mais dez UBS em Valadares, para ter um melhor atendimento e realmente ir para o hospital, quem precisa daquele atendimento, que aí, já ali no protocolo de Manchester, quem tem fita laranja e vermelha, que precisa de ir para o hospital. Prefeito, antes do senhor ir embora, eu queria que o senhor falasse a respeito de um projeto que a prefeitura desenvolve aqui em governador Valadares, parece que na próxima quarta-feira, agora, dia 23, uma ação da prefeitura no céu das artes. Ah, sim, a prefeitura em ação, esse é um projeto que a gente está levando nos bairros, até para ouvir a população, leva serviço, cadastro, o CRAS está lá, trabalha, também o banco de empregos nosso, e está sendo um sucesso, aí já levamos em algumas regiões, e agora no céu das artes, né, vai ser na quarta-feira aí, vamos esperar todos lá daquela região, né, de Santa Efigênia, ali, do entorno do céu das artes lá, está sendo muito bom, e também entretenimento para a criançada, para, muito bacana o projeto, é a prefeitura aproximando a população, que a gente sabe que isso é importante. Ok, prefeito André Merlo, aqui no estúdio do Balanço Geral, respondendo algumas perguntas sobre a saúde, inclusive a destinação dos recursos que a prefeitura vai receber de 21 milhões de reais para a expansão das unidades básicas de saúde aqui em governador Valadares. Prefeito, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado aqui no Balanço Geral. Prefeito André Merlo, muito obrigado a toda a equipe do prefeito que está aqui comigo aqui no estúdio.